Puxa, puxa a trova, Paqueta Puxa a trova, Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Dança, 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 dança Dança, 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 dança Dança, 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 dança Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Bananço o ombrin Joga perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Bananço o ombrin Vai, vai, balança o ombro, joga a perninha mandando um passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a tropa Paqueta Puxa a tropa Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombro, vai, vai, balança o ombro, vai, vai, balança o ombro, joga a perninha mandando um passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombro, vai, vai, balança o ombro, vai, vai, balança o ombro, joga a perninha mandando um passinho pra lá e pra cá Balança, dança, 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 dança Jogadinha no Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombri, joga a perninha e manda no passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paquendo Jogadinha do Paqueta Puxa, puxa a trova Paqueta Puxa a trova Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no taqueta Jogadinha no taqueta Puxa, puxa, tova, toqueta Puxa, tova, toqueta Balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a tropa Paqueta Puxa a tropa Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Vai, balanço o oombrinho, joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá BALANÇO O OMBRINHO Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paquenta Jogadinha do Paquenta Puxa, puxa a tropa, Paquenta Puxa a tropa, Paquenta Jogadinha do Paquenta Paquenta, Paquenta Jogadinha do Paquenta Paquenta, Paquenta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paquenta Jogadinha do Paquenta Jogadinha do Paquenta Jogadinha do Paquenta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Taqueta Jogadinha no Taqueta Jogadinha no Taqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Taqueta Jogadinha no Taqueta Jogadinha no Taqueta Jogadinha no Taqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a tropa Paqueta Puxa a tropa Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho Vai, vai Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no paqueta Jogadinha no paqueta Jogadinha no paqueta Jogadinha no paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no paqueta Jogadinha no paqueta Jogadinha no paqueta Jogadinha no paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a trova Paqueta Puxa a trova Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a tropa Paqueta Puxa a tropa Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Balanço o ombro Joga a perna, mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta 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 Balanço o ombro Joga a perninha mandando um passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa, trova, paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a trova, Paqueta Puxa a trova, Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no taquenta Jogadinha no taquenta Jogadinha no taquenta Balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no taquenta Jogadinha no taquenta Jogadinha no taquenta Balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a tropa Paqueta Puxa a tropa Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Bala sombrinho, joga a perninha, manda no passinho pra lá e pra cá Bala sombrinho... Bala sombrinho, joga a perninha manda no passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Puxa, puxa, trova, paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a trova Paqueta Puxa a trova Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Vai, vai, balanço o ombrinho, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Puxa, puxa, trova, paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a tropa Paqueta Puxa a tropa Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Puxa, puxa a tropa Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o Ombrin, vai, vai Balança o Ombrin, vai, vai Balança o Ombrin, joga a perninha Mandando o fascinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balanço o Ombrin, vai, vai Balanço o Ombrin, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a trova, paqueta Puxa a trova, paqueta Jogadinha do paqueta Jogadinha do paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a tropa Paqueta Puxa a tropa Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai BALANÇO HOMBRINHO, JÔGA A PERNINHA MANDANDO PASSINHO PRA LÁ E PRA CÁ BALANÇO HOMBRINHO, VAI, VAI BALANÇO HOMBRINHO, JÔGA A PERNINHA MANDANDANDO PASSINHO PRA LÁ E PRA CÁ DANÇA 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 Dança, DANÇA DANÇA Jogadinha do Kaqueta Jogadinha do Paqueta Puxa, puxa, trova, paqueta Jogadinha do paqueta, paqueta, paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no paqueta, 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 paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a tropa Paqueta Puxa a tropa Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombro, joga a perninha, mandando um passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa, trova, paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a trova Paqueta Puxa a trova Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Vai, vai! Balança o ombrinho, joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Taqueta Jogadinha no Taqueta Jogadinha no Taqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Taqueta Jogadinha no Taqueta Jogadinha no Taqueta Jogadinha no Taqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a trova Paqueta Puxa a trova Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho Joga perninha Mandando um passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta 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 Balanço o ombrinho Vai, vai, balanço o ombro, joga perninha mandando passinho pra lá e pra cá Dança, 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 dança Jogadinha no taquetá Dança, dança, dança Jogadinha no taquetá Puxa, puxa, trova, paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a trova Paqueta Puxa a trova Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança oombrinho Joga a perninha Mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança oombrinho Vai, vai, balança o ombro, joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Balanço o ombrinho, vai, vai, balanço o ombrinho, vai, vai, balanço o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no taqueta Jogadinha no taqueta Puxa, puxa a trova, paqueta Puxa a trova, paqueta Puxa, puxa a trova, paqueta Puxa a trova, paqueta Jogadinha no taqueta Paqueta, paqueta Jogadinha no taqueta Paqueta, paqueta Balanço o ombrinho, vai, vai, balanço o ombrinho Vai, vai, balanço o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no taqueta Jogadinha no taqueta Jogadinha no taqueta Jogadinha no taqueta Balanço o ombrinho, vai, vai, balanço o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Balanço o ombrinho, vai, vai, balanço o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no taqueta Jogadinha no taqueta Jogadinha no taqueta Jogadinha no taqueta Puxa, puxa a tropa paqueta Puxa a tropa paqueta Puxa a tropa paqueta Jogadinha no taqueta Paqueta, paqueta Jogadinha no taqueta Paqueta, paqueta Balanço o ombrinho, vai, vai, balanço o ombrinho Vai, vai, balanço o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no taqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Taqueta Jogadinha no Taqueta Jogadinha no Taqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Taqueta Jogadinha no Taqueta Jogadinha no Taqueta Jogadinha no Taqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a tropa Paqueta Puxa a tropa Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombro, joga a perninha, mandando o passinho pra lá e pra cá Balança o ombro, joga a perninha, mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Puxa, puxa, trova, paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a trova Paqueta Puxa a trova Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Balanço o ombrinho, vai, vai Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balanço o ombrinho, vai, vai Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no taqueta Jogadinha no taqueta Puxa, puxa, trova, paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa a tropa Paqueta Puxa a tropa Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha no Paqueta Paqueta, Paqueta Balanço o ombrinho Vai, vai Balanço o ombrinho Vai, vai Balanço o ombrinho Joga a perninha Mandando o passinho Pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balanço o ombrinho Vai, vai, balança o ombrio Joga a perninha mandando um passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Puxa, puxa, trova, Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando um passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando um passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando um passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balaça o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no paqueta Jogadinha no paqueta Jogadinha no paqueta Jogadinha no paqueta Balaça o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no paqueta Jogadinha do Paqueta Balanço o ombrinho, vai, vai, balanço o ombrinho, vai, vai, balanço o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balanço o ombrinho, vai, vai, balanço o ombrinho, vai, vai, balanço o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Balanço o ombrinho, vai, vai, balanço o ombrinho, vai, vai, balanço o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no taquenta Jogadinha no taquenta